Moriá Seminal, da Avenida Pedro I, 1030. Quando a Moriá chega na sua telinha, não para de chegar oportunidade. Bora começar, Tiago. É isso aí mesmo, pessoal. Como sempre, aqui na Moriá hoje tem chuva de ofertas, começando com esse Civic maravilhoso por apenas 27.800. O carro é excelente. Temos também esse Yaris 2020 por apenas 83.800. Carro maravilhoso. Fox, carro barato, completo, 1.0, por apenas 28.800. Vamos falar também desse Fiesta Sedan vermelho. Carro maravilhoso, com os quatro pneus zero, por apenas 21.800. Temos também Fox, carro de luxo, por apenas 30.800. Agora, tem também caminhonete, tem Frontier. É isso aí mesmo, pessoal. Temos também Frontier ano 2012, a mais nova de BH, com uma quilometragem muito baixa, por apenas 83.800, abaixo da fita. O Turetário tem estrada. Pessoal, essa estrada incrível. 2020, por apenas 65.800. Temos também Sonic, carro super completo, com preço muito acessível, 36.800. Bora falar de carro de luxo, Mercedes GLA, por apenas 117.800. O carro impecável, era de uso próprio. Pessoal, C3 Aircross, ano 2017, a mais completa, por apenas 51.800. A oferta exclusiva é essa, hein? Mobi? Pessoal, Mobi, abaixo da tabela FIP, ótimo carro para aplicativo, 53.800. Temos também Ideia, Ideia é um carro muito querido por todos, por apenas 27.800. Tá de graça. Doblou, esse que é espaço. Pessoal, dobrou, carro utilitário aí. Se você quiser também carregar seis pessoas, te serve também por apenas 23.800. Dois sedãs, dois Fordes. New Fiesta, vamos começar por ele. Por apenas 45.800 sedã. Temos também o New Focus, um carro excelente, com todo o conforto que você merece, por apenas 60.800. Agora tem que perguntar, acabou, tem mais? Pessoal, acho que acabou, perdi até o ar. É, gente, realmente, é chuva de oferta. Vamos finalizar a Volvo, Volvo 2012, por apenas 50.800. Câmera, mostra o carro que você está na mão. É uma Volvo, então é oportunidade. Eu adorei, então é isso, pelo menos pessoalmente, de conferir todo esse toque maravilhoso. É aqui na Moriá. Sai do seu sofá e vem pra cá, Avenida Dom Pedro I, número 1030.